Pela Franca Eu ponho-me a caminho Minha mãe pergunta sempre Por que não levo a lancheira Mas para manter o gosto É a melhor maneira Eu levo no pacote Ai eu levo sim senhor Eu levo no pacote Ai tem outro sabor Eu levo no pacote Ai eu levo sim senhor Eu levo no pacote Para gosto do meu amor Eu levo no pacote Ai eu levo sim senhor Eu levo no pacote Ai tem outro sabor Eu levo no pacote Ai eu levo sim senhor Eu levo no pacote Para gosto do meu amor E é dia de festa Vila Franca Toda a gente sabe Que eu gosto de cozinhar Quando há uma festa Vão-me logo convidar Fico responsável Por tudo o que é comer E só meu amor Comigo vai fazer Embora os meus vizinhos Basta eu me descuidar Mexem-me na panela Eu tenho que os avisar Na minha panela Não entra qualquer colher Na minha panela Não é como a malta quer Na minha panela Fiquem todos a saber Vila por onde der Só meu amor pode mexer Na minha panela Não entra qualquer colher Na minha panela Não é como a malta quer Na minha panela Fiquem todos a saber Vila por onde der Só meu amor pode mexer E virou Meu amor para ganhar mais uns trocos Uns biscantes tem que fazer Ele como até pinta bem Da habilidade tem que se valer O trabalho não para de chegar Eu já nem tenho mãos a medir Eu resolvi ir para o ajudar O menos tinta eu sei servir Eu para nunca me salpicar Com jeitinho o pincel bem olhar E se estamos sozinhos pelos cantos No seu pincel já começo a segurar Eu seguro no pincel do meu amor Eu seguro no pincel do meu amor Eu diverso até mais não Até me ajeito à mão E diz tem cuidado por favor Eu seguro no pincel do meu amor Eu seguro no pincel do meu amor Eu diverso até mais não Até me ajeito à mão E diz tem cuidado por favor Eu seguro no pincel do meu amor Eu seguro no pincel do meu amor Eu diverso até mais não Até me ajeito à mão E diz tem cuidado por favor Eu diverso até mais não Até me ajeito à mão